Meu nome é Renata Casco, eu sou advogada de imigração nos Estados Unidos e hoje eu estou aqui no espaço Abramos para falar a respeito de um privilégio que membros da Abramos e artistas profissionais de grande escalão têm acesso e na maioria das vezes desconhecem. É muito comum ouvir em meu escritório o relato de artistas como você que está me assistindo nesse vídeo, que tem interesse em novos desafios profissionais e os Estados Unidos, querendo ou não, é o mercado de consumo de música do mundo. Inclusive algumas matérias recentes indicam que o mercado de música latina dentro dos Estados Unidos é o mercado mais promissor, cresceu 47% nos últimos três anos. Então é natural que o músico brasileiro, latino no geral, tenha interesse em morar e trabalhar e criar nos Estados Unidos. Mas muitos se sentem impedidos ou veem como um obstáculo as questões legais de poder morar legalmente com sua família, família sendo marido, mulher, filho e filhas menores de 21 anos e solteiros. Mas tudo isso é porque não tem acesso à informação que eu vou dar para vocês nessa série de vídeos que vai estar rolando aqui no canal do Espaço Abramos. São quatro vídeos, esse é só o primeiro. Se você sempre teve o sonho de criar, de cantar lá na terra do Mickey Mouse, esse vídeo é para você e eu espero você no próximo vídeo.